TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Mas o Ferroviário está mostrando já que vai dar muitas alegrias ao torcedor nessa Série C? Olha, realmente, se a gente observar, os três primeiros jogos que o Ferroviário teve, teve dois, vai ter o terceiro, são com três times sem finalistas da Copa do Nordeste. Não precisa dizer nada, é a tradição deles. E realmente o time se comportou muito bem. Nós tivemos com a plena condição de no final do jogo vencer o jogo lá em João Pessoa. Não trouxemos os três pontos. E aqui hoje o time se comportou muito bem, sabe? Eu acho que o time foi equilibrado, foi um time que eu estava contando ali na beira do campo. Com 20 minutos o Santa Cruz não tinha dado um chute contra nós e a gente estava bombardeando a meta deles. Então foi muito bom. E eu acho assim, que o Ferroviário tem que ter diversos objetivos na competição, uma escalada de objetivos. O primeiro deles tem que ser se permanecer na Série C, né? Porque todos dizem assim, o Ferroviário é time de Série C. Não, o Ferroviário está na Série C. O Ferroviário subiu esse ano e não pode simplesmente subir e cair. Então a gente tem que estar atento, jogo a jogo. São daqui para frente agora 16 decisões. E a gente tem que ir pontuando, pensando primeiro em permanecer na Série C. Depois que conseguir esses pontos que nos dê essa condição, vamos brigar por mais pontos para classificar entre os quatro. A gente não sabe como é que está a situação do Cariús. Vila, nós somos informados agora que está com a lesão no quadril. Então a gente não sabe de fato até que ponto está essa lesão. Mas o departamento médico já passou para você. Se vai poder contar com ele na partida contra o Nauti. Como é que está a situação? É, ele teve uma pequena distensão, grau 1, no Adutor. E aí está sendo tratado intensivamente. A gente espera poder contar com ele no domingo. Mas, como eu mesmo digo sempre, a gente não pode pensar só num jogo. Tem muitos jogos pela frente. A gente espera que ele se recupere. Mas se ele não estiver em condições, a gente vai sem ele para que depois ele possa estar 100%. Marcelo Vila, podemos dizer que foi a melhor partida do Ferroviário na temporada? Acho que a gente lembra que teve diversas boas partidas aí, sabe? No dia desse aí todo mundo só falava dessa partida do Corinthians. Inclusive nós tivemos que tomar algumas medidas drásticas depois disso. Porque depois daquele jogo a gente não conseguiu mais encaixar o mesmo futebol. E o Ferroviário hoje fez uma grande partida. O Ferroviário jogou e não deixou jogar. E é essa a intenção que a gente tem do time nessa competição. Não é porque a gente conseguiu essa vitória aqui que daqui para frente tudo vai ser... Não, pelo contrário. A cada partida as dificuldades aumentam e o compromisso tem que ser maior. Ô Marcelo, é claro que o torcedor gosta muito de contratações. O Ferroviário fez várias contratações. Fica o sol do jeito que está ou você ainda pensa em alguns jogadores para outras posições? Olha, o Ferroviário tem uma limitação financeira para contratações. Não é tão simples assim. Eu estou satisfeito com o elenco que temos aí à disposição. Com a chegada agora do Esquerdinha e do Juninho Arcanjo. Eu não tinha jogadores para aquele setor ali. Mas a gente vai estar sempre aberto para a chegada de outros jogadores. de acordo com a necessidade que o time tiver e a competição a se impedir. O técnico Marcelo Vilar aqui. Marcelo, como é que você avalia... Estamos entrando ao vivo agora. Essa vitória do Ferroviário, esse placar dilatado. Essa boa vitória que dê a liderança ao Ferroviário do seu grupo. Olha, a gente não tem o que avaliar negativo não. Tudo de positivo, né? Você conseguir uma vitória contra um tradicional adversário do Nordeste, um gigante como é o Santa Cruz, da forma que nós conseguimos, tem que ser enaltecido. Mas eu sempre digo, é uma filosofia de vida para mim, e que eu passo para os meus jogadores também, a gente não deve se abater com as derrotas, nem se empolgar demais com as vitórias, né? Vamos comemorar essa vitória aí, mas a partir de terça-feira pela manhã, a gente já começa a treinar e pensar no Náutico com mais um difícil compromisso. O Náutico que, nessa rodada, goleou a equipe do Interatriz lá dentro dos aflitos. Analisando individualmente o desempenho do Jefferson Cachito, assim como do Léo Jaime. Olha, eu não gosto de fazer análise individual, gosto de fazer análise do grupo, né? Eu acho que eles foram bem, podem render mais, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho visto eles treinarem. O Léo Jaime, logo no final do primeiro tempo, já tinha pedido para sair, porque não tinha condições. Então, pode melhorar muito. E são jogadores que a gente trouxe com a intenção de que eles possam nos ajudar aí nessa caminhada. Agora, fazendo uma análise de situação, né? Você tem um atacante que, acho que ele é o favorito da torcida, até porque conquistou isso. E, de repente, ele não pode estar em campo hoje. E aí, entra um outro jogador para substituí-lo. Acho que ele teve uma calma incrível na hora do gol, em várias jogadas. Mas, estou falando do Jefferson, o que você fala sobre a análise dessa situação que ele passou, dessa circunstância? Bom, o Jefferson é um jogador que eu já conheço há algum tempo, né? Ele era para ter vindo para cá no ano passado, ele foi para o Joinville. Ele é um jogador que vai nos ajudar bastante, sabe? Eu acredito. Porque ele é um jogador interessante, que ele é um jogador que tem uma versatilidade muito grande. É um jogador que tem facilidade de recompor. Ele joga mais pelos lados, mas também, como aconteceu hoje, jogando por dentro, é um jogador que pode nos ser bastante útil. Então, a gente espera que isso aí traga mais confiança para ele, para que nos próximos jogos ele possa desenvolver o seu futebol. Então, a linguista, ele já estava improvisado. Técnico passando pelo lado. Ele ainda continua aqui com a gente. Ele é um jogador que joga pelos lados, né? Ele veio com um jogador velocista, mas ele também joga por ali. É um jogador que, há dois anos atrás, foi artilheiro do Campeonato Pernambucano. E é um excelente garoto, um atleta exemplar. Merece um lugar só no futebol. A gente não estava no ar. Eu achei muito interessante o que você falou em relação ao jogo contra o Corinthians e que você teve que chamar meio que a atenção do grupo. E agora você fala que esse jogo foi melhor. O Ferrogaro jogou melhor do que o jogo contra o Corinthians. O que você falasse sobre isso? Porque eu não estava no ar ouvindo naquele momento. Não, não. Eu não falei que jogou melhor do que o Corinthians, né? Não, eu disse fala-se. Fala-se, não você. É, porque a pergunta foi em termos de se foi o melhor jogo. Eu acho que não. Acho que tiveram outros bons jogos. Nós jogamos com o Ceará aqui na decisão da Copa. Taça dos Campeões. Taça dos Campeões. Infelizmente, no Campeonato Cearense, a gente até jogava mais do que o adversário, mas acabava falhando em alguns momentos e acabava perdendo os jogos. E agora não. O time está mais consciente, está mais sólido ali no sistema defensivo. E isso tem feito com que a gente consiga essas vitórias aí. E o trabalho agora é trabalhar arduamente para que continue assim, sabe? Porque esses altos e baixos é que acaba prejudicando qualquer equipe. Obrigado. TV Artilheiro. TV Artilheiro.